E no quadro da sua casa deste sábado você vai acompanhar a história de Jamie Simon, patobranquense nato, mas que tem na sua história muita música e muita inspiração. Ele escreve muita música que já é sucesso há bastante tempo e está na boca do povo. Neste sábado, aqui pela TV Sudoeste, no quadro Na Sua Casa, pelo Repórter Cidadão.